Na semana passada, a Câmara de Vereadores derrubou o veto do prefeito Sandro Maciel na lei que determina a presença de cobradores nos ônibus que prestam o serviço de transporte coletivo de Araranguá. Com isto, a presença desses trabalhadores passa a ser obrigatória. Depois de derrubado o veto, a lei seguiu para a promulgação do prefeito Sandro Maciel, que teve 48 horas para fazer isto. Mas o chefe do executivo não se manifestou. Agora, a lei voltou para o Legislativo Municipal. Sem a manifestação do prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, Osair da Silva, promulgou a lei ontem. O prazo para ele fazer isto era até hoje. Acabou passando o tempo hábil para que ele promulgasse e não houve essa manifestação da Prefeitura Municipal, então cabe agora ao Legislativo promulgar a lei. E é exatamente isso que a presidência da Casa vai estar fazendo, vai estar encaminhando a promulgação da lei para garantir aquilo que foi decidido, votado aqui no plenário da Casa. Para o presidente do Legislativo, a lei não apresenta inconstitucionalidade e a presença dos cobradores irá beneficiar os usuários do transporte coletivo. Sempre defendemos a constitucionalidade desse projeto, defendemos a manutenção de emprego, defendemos a retomada dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, até porque, além da questão dos postos de trabalho, é uma garantia de segurança também para a população. Hoje a gente entende que ônibus trafegando na nossa cidade, apenas com o trabalhador que é o motorista, isso inclusive sobrecarrega o motorista. Depois de promulgada a lei, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário irá fazer a fiscalização para ver se a norma está sendo cumprida. Assim que a lei for promulgada, a gente com certeza vai estar encaminhando para os órgãos competentes, como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para que realmente efetive a recolocação dos trabalhadores por ônibus.